Alegremente, é isso? Eu não entendi a palavra, era calma, alegremente. Eu comer você, tá? Essa, mano, essa é a frase pra você usar, mano. Eu comer você, tá? Eita, bicho, calma lá, bicho. Acho que não. Sim, você comer agora. Tente, tem coragem? Não me deixe nervoso. Sim, você comer agora.